Você sabe o que é Coaching e Mentoring e como eles podem ajudar a sua organização no desenvolvimento dos seus colaboradores? Meu nome é Renata Furlan, sou Head da área de Design e de Aprendizagem e nesse vídeo curto vou conceituar um pouco Coaching e Mentoring e a sua aplicabilidade. Bom, Coaching e Mentoring são sessões individuais ou em grupo que visa acelerar, apoiar, ajudar os indivíduos ou um grupo a transferirem para a prática algum conceito aprendido ou alavancar uma competência que ele já reconheceu ou que a própria organização, conjuntamente com ele e seu gestor, reconhecem como uma necessidade de performance. Ele é indicado pós-treinamento para ajudar esse colaborador a transferir os conceitos para a prática ou até mesmo antes de qualquer ação de desenvolvimento. Essa e outras soluções digitais a Crescimento oferece para o Brasil e para o mundo. Conte conosco! Tchau!